Fala pessoal, bora pra mais um vídeo, dessa vez a gente vai ver um momento aqui um pouco curioso Eu queria muito que vocês deixassem a opinião de vocês aqui nesse vídeo em relação a Paula Porque após a saída do Gabriel, ela se joga, não é que ela se joga, ela agacha ali no chão Fred Nicasso até vem acudir ela, mas será que isso foi uma forma verdadeira? Bora ver, depois a gente comenta E aí, será que ela realmente fez tudo o que ela podia? É complicado, né? Porque assim, em muitos momentos deixou claro que se tivesse o anjo não daria o Gabriel Que não iria defender o Gabriel nesse sentido A grande verdade é que o Gabriel foi usado, ele errou, mas ele foi usado como termômetro pela casa inteira Essa é a verdade, todo mundo queria que o Gabriel fosse para o paredão para saber se ficava do lado dele ou não Ninguém realmente quis ficar do lado dele na minha visão Então quando a Paula começa a chorar desse jeito igual uma criança Espernear e tal, entrar nesse desespero É assim, é meio duvidoso, né? É meio duvidoso Eu tenho minhas dúvidas em relação a isso E queria muito que você deixasse seu comentário sobre a Paulinha aqui também, beleza? Até o próximo vídeo então Tchau 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 Tchau